Cada vez que eu me alembro do amigo Chico Mineiro Nas viagens que nós fazia era ele, meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Alembrando daquele tempo que não mais vai de mortar Apesar de eu ser patrão, a dia do coração, amigo Chico Mineiro Acabou com o pão do bonito, não pior era o dolorido Não era os piões do boiadeiro Hoje, porém, com tristeza, recordando das cruezas da nossa viagem no fim Viajei no mais de dez anos, vendendo boiado e comprando por este rincão sem fim Mas, porém, chegou o dia que Chico apartou-se de mim Fizem uma última viagem Foi lá para o sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi os capatais Viajei no muitos dias Pra chegar em Ourofino Aonde passamos a noite Tomar festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi variado Por um homem desconhecido Ganhei de novo Ganhei de novo Compre a boiada A cara do meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o som da viola Acabou o som do Chico Mineiro Depois daquela tragédia De quem mesmo aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois Eram unidos Quando ouvi seus documentos Recortou meu coração E saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Amém